Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento, Euroconte Negócios Imobiliários, Azon, Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, irá conversar sobre a etiqueta social. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a profissional na área, Marina Benite, a quem desejar. Quero dar aqui as boas-vindas, seja muito bem-vinda, uma imensa alegria e uma imensa honra, querida. Obrigado. Muito obrigada, Anderson. Agradeço o convite. Marina, eu quero começar aqui essa nossa conversa fazendo uma provocação baseada numa fala sua, que eu acho muito importante. Você disse que a etiqueta social vai muito além do como mexer no café. Na verdade, trata-se muito mais de como tratar o outro. Eu gostaria demais que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu gosto de falar dessa definição, Anderson, porque a gente, de maneira geral, as pessoas ainda têm uma visão de que a etiqueta, às vezes, se trata de frescura, se trata de algo que é de uma classe social elevada e que, na verdade, não é. Então, quando a gente entende a definição, assim, do que significa a etiqueta, de como a gente consegue colocar ela em prática no dia a dia, a gente consegue ver com muita clareza que ela é, de fato, uma ferramenta indispensável para o nosso dia a dia. Que, claro que saber a gente mexer o café ali na etiqueta mesa é uma parte importante, mas que a etiqueta, ela está algo muito mais ligada às nossas relações do dia a dia, ao nosso comportamento cotidiano, aquilo que a gente faz o tempo todo, a forma como a gente trata o outro, do que com, talvez, algumas coisas que as pessoas consideram como supérfluas, sabe? Eu gosto até de dar uma definição, que eu escutei isso de um professor e, assim, eu sou apaixonada por essa definição que ele trouxe. Quando a gente fala da origem da palavra etiqueta, ela tem origem francesa e aí é etiquete. E, apesar de não dominar a língua francesa, no francês, as palavras que finalizam com um et, elas indicam que é algo no diminutivo. Então, o cotonete é um pequeno algodão, o patinete é um pequeno patins e a etiquete é uma pequena ética. Quando a gente entende, né, essa definição na origem da palavra como uma pequena ética, a gente consegue compreender que ela desrespeita as nossas condutas diárias. Então, por exemplo, como não furar uma fila, como respeitar as regras de trânsito, como respeitar o limite de convivência entre as pessoas. É como se a gente definisse como uma norma de um conjunto de comportamentos das nossas relações diárias. É, eu quero aproveitar aqui, você que nos acompanha, se quiser enviar uma pergunta e um comentário aqui para a nossa convidada, enquanto nós estivermos aqui nessa transmissão, fique absolutamente à vontade. Porém, assim, essa edição aqui tem algo de, um pouco diferente do que aquilo que a gente costuma fazer. A Maria Benite já fez um trabalho nas redes sociais e nós vamos aqui, aos poucos, compartilhar as perguntas que foram enviadas para ela nas redes sociais da Maria Benite durante toda essa semana. Então, Marina, vamos lá, ó. É uma pergunta que você encaminhou das suas redes sociais. Como solicitar melhorias quanto à estrutura e condições de trabalho? Vamos lá. Sabe, Anderson, às vezes a gente se sente um pouco inseguro em relação a outras pessoas. Sim. Quando, na verdade, todo mundo é ser humano, todo mundo é igual, todo mundo erra, todo mundo aprende. E isso acontece muito no ambiente de trabalho, porque, às vezes, a gente supervaloriza, não que não tenha valor, mas que, humanamente falando, todas as pessoas têm um valor igual. Sim. Então, por exemplo, as pessoas que estão ali à frente da administração de um negócio, são pessoas, assim como os funcionários. Assim, a pessoa da mais alta hierarquia na empresa, tirando ali os resultados e, talvez, o patamar profissional que essa pessoa chegou, humanamente, ela é como a pessoa que exerce a função mais simples. Sim. E quando a gente, assim, compreende isso, a gente consegue entender que, poxa, eu posso chegar e solicitar algo porque aquela pessoa, ela é tão humana quanto eu e eu não vou pedir algo que seja ali extraordinário, algo que fuja do necessário, né? Então, por exemplo, essa pergunta que, às vezes, a gente se sente acanhado, né? Ai, nossa, eu precisava disso e, às vezes, a gente acha, né? Tão óbvio, será que a empresa não está vendo que eu preciso disso? E, às vezes, não. Porque a gente, né? O funcionário está vivendo aquilo, mas, às vezes, quem está à frente da administração não vive sua função todo dia. Então, é chegar e explicar os motivos e mostrar, assim, qual é o impacto que essas melhorias vão interferir na prestação da sua atividade, né? O que eu posso colocar? Olha, de repente, esse maquinário que me foi disponibilizado e eu tenho observado que, há um tempo, ele está dando um problema, isso está comprometendo o desempenho das minhas atividades e a segurança, a produtividade, ela seria mais eficiente se eu tivesse um equipamento melhor, né? Expondo essas questões, esses pontos de melhoria com educação, né? Mostrando de fato e, claro, que respeitando o que a empresa vai fazer em decorrência disso. Porque, às vezes, a empresa tem outras questões que ela envolve, às vezes, algumas prioridades que estão ali envolvidas e que o funcionário não tem conhecimento e acatar, né? E saber que, assim, olha, a minha parte de uma pessoa que está aqui envolvida todos os dias, eu fui, pontuei e solicitei. E agora eu vou aguardar o momento de que, né, que isso chegue e isso aconteça. Marina, você traz um discurso que eu quero fazer uma afirmação e quero que você comente. Até depois a gente continua aqui. Mas uma pessoa que tem etiqueta, partindo do princípio, né, da sua oralidade, é primeiramente uma pessoa que é um bom ouvinte. É isso? Com certeza. É a gente saber respeitar até em situações de discordância. Sim, aliás, principalmente. Principalmente. É porque é fácil, né, Anderson? Quando a gente concorda com o outro ou quando o outro concorda com a gente, então, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista religioso, do ponto de vista da opinião sexual, da visão geral da vida. Do credo religioso. Quando a gente se depara com essas pessoas, não exige esforço de nosso respeito. Porque aquela pessoa, ela pensa como a gente. Mas eu falo que a virtude, ela existe quando a gente pensa, poxa, eu não concordo com o ponto de vista dessa pessoa, mas eu respeito que assim como eu tenho o meu, ela pode ter o dela, né, ela tem as justificativas, os argumentos, os embasamentos que a levam a pensar dessa forma e mesmo não concordando, eu respeito. Porque eu tenho empatia e eu sei olhar sobre o ponto de vista dela. Muito, muito, muito interessante. Dando sequência aqui nas perguntas que você recebeu, essa aqui é bem, ela é assim, ela é, tem até um certo grau de periculosidade do ponto de vista relacional. Como recusar um convite, Maria Benite, de um cliente para jantar? É, você sabe que essa pergunta aí, ela dá dupla interpretação, né? Sim. Como mulher, eu tive até uma interpretação a primeiro momento, que talvez seja aquele cliente que quer fugir da relação de negócio e ter um possível interesse fora do trabalho. E também tem a interpretação de que assim, de fato, ela não está interessada e ela quer recusar esse convite. Então eu vou colocar o meu ponto de vista sobre essas duas situações. Como mulher, essa é uma situação que assim, infelizmente, é constante, né? E nas relações de trabalho, isso causa um desconforto muito grande, porque você fica naquela saia justa de, será que se eu colocar o limite, eu vou perder esse cliente? Eu vou prejudicar a empresa? Mas a gente não pode deixar de colocar o limite, considerando que não há interesse nesse caso, né? Que eu acho que foi o intuito da pergunta dela, ela quer recusar. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que não significa que a gente nunca vai falar um não para a pessoa, é que a gente só vai falar aquilo que a agrada. Sim. A gente pode falar aquilo que talvez não agrade, mas não vai agradar por conta da interpretação que essa pessoa teve ao receber a informação. não porque você foi desrespeitosa ou colocou isso com deselegância, né? Então, a gente fica refém da interpretação do outro, mas quando a gente entrega o nosso melhor e a gente fala assim, poxa, eu falei com educação, eu falei com respeito, se essa pessoa não entendeu, é uma questão dela mesmo, né? Exato, porque comunicação, existe uma máxima que diz o seguinte, que não é o que eu falo, mas é o que o outro entende. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, né? E aí, Marina, eu queria saber o seguinte, quando a gente fala de etiqueta social, nós estamos também falando de leituras subjetivas da existência, daquilo que eu interpreto como certo e como errado? Sim, de certa forma, mas sempre considerando o senso comum. Tendo um parâmetro, né? É, porque a gente, de maneira geral, a gente espera um comportamento das pessoas. Então, por exemplo, essas situações que eu citei como exemplo na definição da palavra etiqueta, né? Furar uma fila no banco. É um comportamento que ninguém gosta. Todo mundo espera que as pessoas respeitem. Todo mundo espera, mas nem todo mundo está disposto a agir dessa forma. Exatamente. Então, apesar da gente ter aí coisas que são subjetivas na interpretação, a gente precisa ter em mente que, na dúvida, como o senso comum age diante dessa situação? Como o senso comum espera que o meu comportamento seja diante de uma situação como essa? Será, então, que por mais que... Ah, pra mim não tem nada de mais. Um exemplo, né? Se uma pessoa pergunta, quanto você ganha? Às vezes tem pessoas que pra elas não tem nada de mais responder essa informação. Ah, eu não ligo. Eu posso falar quanto eu ganho e não tem problema nenhum. Mas, de maneira geral, o senso comum se incomoda com uma pergunta como essa. Com certeza. Essa pergunta é uma pergunta considerada invasiva. Então, assim, mesmo que eu não ache problema nisso, respeitando esse senso comum, prefiro não fazer, considerando, inclusive, que a resposta disso é por pura curiosidade e não é uma informação relevante pra minha vida, né? Com certeza. Bom, vamos lá, então. Achei interessante essa. Sempre fico insegura na hora de servir o café para os clientes e representantes. É melhor colocar açúcar ou adoçante? É, é curioso, né? Como, às vezes, um simples cafezinho deixa a gente insegura. Mas a gente tem essa insegurança porque a gente sabe que, e se ele gostar com açúcar, e se ele gostar com adoçante? Ou se ele precisar do açúcar, ou melhor, se ele precisar do adoçante e deixar de lado o açúcar. É, e ainda tem uma terceira questão, né? E se ele toma o café sem adoçar? Exato. Aí a gente cai naquela situação de pensar, todo mundo é igual e não há problema algum em eu perguntar. Eu sempre sugiro, se você tiver estrutura pra isso, você servir esse café com a estrutura que a pessoa precise pra deixar do gosto dela. Então, servir o café sem adoçar, com a disposição do açúcar e o adoçante. E aí essa pessoa, ela tem a disposição pra deixar da preferência dela, né? Se, às vezes, a cozinha fica distante, você não tem ali uma bandeja que você possa servir tudo isso, não há problema algum em perguntar pra essa pessoa. Como você prefere o seu café? Você prefere ir adoçado? Com açúcar, adoçante ou sem adoçar? E aí, mediante a resposta dessa pessoa, você age de acordo. Maravilha. Bom, aqui, outra pergunta. Questionamentos sobre a minha vida pessoal, inclusive aspectos bem íntimos, como devo responder? Essa realmente delicada, né? Sim. A gente sempre precisa pensar ao fazer uma pergunta pra alguém, né? A resposta que eu vou obter dessa pessoa, ela é de fato necessária ou é só a título de curiosidade? E se for só a título de curiosidade, será que eu não posso obter essa informação em algum outro lugar? Porque, às vezes, tem questões que você fala assim, nossa, sei lá, fulana comprou um item que eu achei muito bacana. Queria saber quanto ela pagou, porque eu também tenho interesse em comprar esse item. E aí, se você faz essa pergunta, às vezes, sem ter uma certa intimidade com essa pessoa, essa pessoa, às vezes, pode não se sentir tão à vontade pra responder. Às vezes, uma simples pesquisa na internet, você consegue ver, poxa, custa X valor, o dia que eu quiser eu me programo pra esse orçamento. Quando se trata de perguntas que são pessoais, nossa, né? Então, ela cita aí, perguntas a respeito até da intimidade dela. É evidente que a resposta é por pura curiosidade. Porque o que alguém poderia fazer com essa resposta, né? Não há uma necessidade, de fato. E a gente cai naquela questão de responder com educação, mas dando uma negativa, né? Então, é falando pra pessoa, olha, eu não me sinto à vontade pra falar sobre essas questões pessoais. Claro que, muitas vezes, a outra pessoa, ela não vai se agradar dessa resposta. Porque quando ela faz a pergunta, ela quer ter a resposta que ela deseja, né? Mas a gente faz isso com educação. Há uma diferença entre a gente falar, viu, você não tá observando que você tá sendo sem noção, que você tá sendo invasiva, né? Às vezes, a gente até sente vontade de falar isso. É, somos todos humanos, né? Mas a gente controla as emoções, né? Tem muito a ver com isso, sabe, Anderson? Da gente controlar a emoção. Então, por mais que, na nossa mente, as nossas emoções, elas fiquem afloradas, a gente sinta raiva, fale, poxa, que pessoa chata, né? A gente devolve ela pro lugar dela. Eu gosto de dar um exemplo que eu acho, assim, bem bacana. É uma forma de ilustrar isso, mas que me faz muito sentido, sabe? Imagine que a nossa vida, ela funciona como uma espécie de tabuleiro, de xadrez. Então, o tabuleiro de xadrez, ele tem ali cada quadradinho. E o cada quadradinho é o limite de uma peça. A peça, o lugar dela é dentro do quadrado dela. Quando ela invade o quadrado do outro, ela passa do limite dela, né? Ela começa a invadir o limite do outro. O que a gente pode fazer? Nem todas as pessoas desempenham esforço pra permanecer dentro desse limite. Então, algumas pessoas, elas simplesmente perguntam, elas agem como assim, ah, se você não gostou, o problema é seu. E aí, é interessante que a gente não responda uma indelicadeza com outra indelicadeza. Uma deselegância com outra deselegância. A gente precisa, sim, devolver a pessoa pro lugar dela, porque ela tá dentro do meu limite. E aquilo me incomoda, aquilo me gera desconforto, né? Aquilo me causa, às vezes, um prejuízo emocional. Mas a gente faz isso não chutando essa pessoa e respondendo com deselegância, né? A gente faz isso simplesmente empurrando ela de volta pro quadradinho dela, né? Então, do tipo, quando alguém faz uma pergunta que é muito íntima, você tem a opção de responder, nossa, você não tá percebendo que, né, isso não se fala? Você tá querendo saber demais da minha vida? Não, você simplesmente fala, olha, essa é uma questão pessoal minha que eu não sinto a vontade em responder. E eu espero que você compreenda. Dessa forma, você não falta com educação, mas você educadamente, gentilmente, devolve aquela pessoa pro quadradinho dela. Não, maravilha. Eu quero, inclusive, depois, no segundo bloco, quero que você volte a falar sobre essa questão de limites. Porém, agora, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na sequência, a gente volta aqui conversando sobre etiqueta social com a especialista Marina Benitti. Um minutinho só, a gente já tá de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Oferecimento. Euroconte. Negócios imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Até a próxima. Tchau. 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 Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa sobre etiqueta social E nós estamos conversando hoje com Marina Benitti Marina, eu quero aproveitar aqui uma outra pergunta que você recebeu nas redes sociais Diz o seguinte Há pessoas que desmerecem a importância do seu trabalho Nesse sentido, como pedir um aumento sem parecer despreparado? É curioso, Anderson Essa é uma situação que muita gente às vezes deixa de fazer Porque não sabe muito bem como E às vezes acaba fazendo e não alcançando o objetivo Porque fez de maneira, não vou nem dizer incorreta Mas fez de uma maneira que talvez não mostrou de fato a importância daquilo É importante a gente entender que na ocasião de pedir um aumento De falar sobre o reajuste salarial A gente nunca deve fazer isso como quem pede caridade Sabe? No sentido de, ai, eu estou precisando de mais dinheiro Quem é que não está, né? Exato, exato Esse é um argumento que nunca vai fazer sentido para uma empresa A empresa, ela está ali para investir recursos que são necessários E inclusive o recurso financeiro e a mão de obra e tudo mais Então, primeiro é importante a gente saber A hora certa de pedir um aumento E essa hora certa, ela vem embasada com dados e informações Que a gente precisa ter sobre o nosso trabalho E sobre o mercado também Sobre o mercado também Então, é primeiro considerando, né? O que eu estou pedindo? Extrapola o mercado? Eu me considero aí um alecrim dourado? Ou não? É razoável o pedido, né? Se for razoável Que a gente apresente dados e informações para a empresa, né? Então, assim Vou usar uma palavra, mas acho que ela não seria tão adequada nesse momento Mas não é como quem pede uma caridade É quase que como quem faz uma exigência Acerca do resultado que sabe que tem Sabe? Essa palavra exigência, talvez ela tenha ficado aí um pouco desconexa Mas eu vou tentar explicar melhor A gente pensar assim, olha Quando eu entrei na empresa O número de vendas era X E agora é Y O faturamento da empresa é X E agora é Y No desempenho da minha função Eu fui responsável por um crescimento de tantos porcento Você observa que você está dando embasamento E mostrando, inclusive, o valor que você sabe que você tem Sabe? Agora, diferente de Poxa, chefe, eu precisava ganhar mais E aí ele vai olhar para aquele mundaréu de gente Vai falar, acho que todos eles, inclusive eu, precisava, né? Então, a questão é essa É fazer com embasamento Mostrando resultados Embasando aquilo de fato Na verdade, você está dizendo que precisa ser construído Uma argumentação Exatamente Razoável Antes de sentar A frente do chefe, é isso? Exatamente Por isso que é importante a gente saber qual momento é oportuno Porque se a gente não tem essas informações Vai ficar refém E vai fazer como quem pede uma caridade Sim E aí isso demonstra desvalorização pelo seu trabalho Despreparo de um argumento que Se de fato você tem esse objetivo Quais são os argumentos ali razoáveis e fundamentados Que você apresenta para você alcançar isso? Marina, existe uma máxima que diz o seguinte Não é o que se diz, mas o como se diz Eu queria muito que você contextualizasse essa afirmação Dentro, inclusive, das regras do limite Que você estava argumentando no primeiro bloco Eu gosto muito dessa frase também E ela faz muito sentido A etiqueta, ela é baseada num tripé Então é o tripé do respeito De não constranger o outro E de tornar as relações mais agradáveis Então, imagine que todos nós temos situações Que muitas vezes Algo que acontece nos desagrada E às vezes a gente precisa se posicionar De maneira que a gente devolva aquela pessoa Para o quadradinho dela E que isso seja feito com respeito Não constrangendo e não desagradando Esse não desagradar é no sentido de fazer a nossa parte Claro que há pessoas que pelo simples fato de ouvirem um não Vão se sentir desagradadas em função disso Mas se você seguir esse tripé E você sabe que a forma como você colocou Foi uma forma que não desrespeitou o outro Aí a interpretação dele Talvez aí necessite até de certos desenvolvimentos Para que ele aceite melhor o não Marina, você acredita que em alguns momentos Quando esse limite chega a ser extrapolado É preciso pensar por parte da pessoa Na possibilidade de não se retirar Muito Olha, eu faço uma analogia Com o uso da máscara nos dias de hoje Pense que a etiqueta Ela funciona como a máscara Quando eu uso Eu me protejo Eu faço bem pra mim E eu faço bem pra você Eu te protejo Quando você usa Você tá se protegendo Você faz bem pra você E você também Causa um bem pra mim Porque você me impede De que eu tenha ali uma possível Situação ruim Em termos de pandemia Tem pessoas que se recusam a usar a máscara Dessas pessoas A gente tem um certo afastamento A gente tem um afastamento maior Mas a gente não deixa de usar a máscara Por causa delas Então me diga uma coisa Relacionamento No seu ponto de vista Nada mais é do que Uma soma de convergências É isso? Discorro pra mim melhor A gente se relaciona com uma pessoa Quando alguns pontos Eles têm um processo de convergência Ou seja, de acordo Mesmo que existam desacordos Mas eles seguramente serão menores Que os acordos É nesse sentido que eu tô dizendo Sim, sim Perfeito Anderson É exatamente isso Há uma certa harmonia E em casos de discordância Se a harmonia não existir Há o respeito Quando uma das partes Não arca Com esse percentual Que todos nós precisamos Pra que haja civilização Pra que haja Uma convivência harmônica Em sociedade A gente fica refém As pessoas Elas têm o direito De falar Não, eu vou ser do jeito que eu quero Não tô nem aí com o senso comum Pronto, acabou Essas pessoas São aquelas que Popularmente dizendo A gente chama do sem noção Ninguém gosta de ter por perto Então são pessoas Que perdem oportunidades Que deixam muitas vezes De ser convidada Pra algumas coisas Perdem oportunidades de trabalho Com isso Perdem oportunidades financeiras Então A gente se esforça Pra que haja um bom convívio Com as pessoas Que não se esforçam De igual maneira A gente faz com uma máscara A gente mantém O maior afastamento E não deixa de usar máscara Não deixa de ser bacana Não deixa de ser respeitoso Marina, você me fez lembrar Uma situação De uma pessoa Uma amiga Trabalha também Na área de eventos E uma cliente dela Disse pra ela Colocou uma situação Inclusive que eu gostaria Que você escorresse sobre Ela tinha uma pessoa Que ela gostaria muito De convidar Porém Uma pessoa muito próxima Eu não sei se era o cônjuge Enfim Tinha um perfil De trazer a desarmonia Para o contexto E aí ficou naquela situação Convido Ou não E aí É A gente deixa de convidar A gente sempre pensa Não pela pessoa Pelo outro Você está dizendo Sim Eu acho nesse caso Que é até mais interessante Do ponto de vista da etiqueta Não convidar nenhum E nem outro Haja vista que são um casal Exato Então o mais indicado Pelo ponto de vista da etiqueta É não convidar A família A família Mesmo que tenha outras famílias Muito próximas E que essa informação Do casamento Do aniversário Do evento Vai chegar com muita facilidade É Essa questão de listagem De eventos É sempre uma Uma saia justa Assim né Que isso acaba Sempre acontecendo Então do ponto de vista da etiqueta Seria interessante assim Não fazer o convite Para a família Aí evita Que haja aquele desconforto Do tipo Nossa mas me convidou E não convidou O meu marido Né E E a gente sempre pensar Eu procuro ser uma pessoa agradável Eu procuro ser uma pessoa É Que tenha ali Harmonia no convívio Por quê? Quando acontece essa situação A pessoa ela se sente ofendida Ela se sente constrangida Mas É É a consequência De atos De comportamentos Então por isso que é sempre muito importante A gente pensar Eu vou procurar ser uma pessoa agradável É O que acontecer Fora disso Foi alheio a mim Porque eu fiz a minha parte Eu contribuí para a harmonia social Né Mas se de repente Poxa Eu não fui convidada Não levar isso para o lado pessoal Há uma série de questões envolvidas Né A listagem É número limitado de pessoas Por conta da estrutura do local Às vezes por conta da estrutura Do buffet A gente ainda tem as questões Atualmente Da restrição Pelo número de convidados Em virtude da pandemia Então Se acontecer com a gente E não levar para o lado pessoal Pensar que Olha Essa pessoa ela deve ter tido Outras prioridades Né E por conta disso Eu não fiz parte Dessa listagem E E parar para refletir Talvez Né Nossa O meu grau de aproximação Era grande Por que será que eu não fui chamada Algum motivo É uma oportunidade de crescimento Né De crescimento Marina É Apesar de eu Né Nossa convivência ser muito Muito pequena Né Esses 30 minutos Foram Muito ricos E passaram muito rápido Eu queria demais Te agradecer Eu acho que a sua fala É uma fala para Vários programas Sabe Há muita curiosidade Nessas questões Do relacionamento Interpessoal Porque ele acontece Desde a hora que a gente acorda Até a hora que a gente vai dormir Mas eu queria demais Que você fizesse aqui As suas considerações finais Em relação A esse riquíssimo passo Esse riquíssimo espaço De tempo Que nós ficamos juntos Obrigado Eu agradeço Anderson Fico feliz Valeu a pena Nossa É demais Eu gosto muito De falar sobre esse assunto E de ajudar A desmistificar Isso que as pessoas têm Né Que a etiqueta é frescura Que é inútil Eu gosto de trazer A definição inicial Justamente por esse motivo Entendendo como uma pequena ética De algo que Muito pelo contrário Ela diz respeito A pessoas De uma classe social Elevada Talvez pelo comportamento E não pela questão financeira São pessoas muito grandes Sim Que sabem Respeitar o outro Que sabem O limite Sabe E eu acho isso muito bacana A gente aprende etiqueta E aí a gente precisa Colocar em prática Todos os dias E é um constante Aprendizado e evolução Então que a gente Tenha aí esforço Tem situações Que a gente vai se agradar mais Falar Poxa eu gostei Desse meu comportamento E tem situações Que a gente vai refletir E falar Eu posso melhorar Ainda mais numa próxima E que a gente Tenha disposição Para colocar isso Em prática Todos os dias Quando errar A gente ser gentil Com a gente mesmo E de falar numa próxima Eu vou melhorar Maravilha Maria Benite Mais uma vez Muitíssimo agradecido Saúde Paz Deus abençoe sempre E muito sucesso No trabalho Obrigada Pra nós Amém Você acabou de assistir aqui Mais uma edição Do programa Empresários em Destaque Fique aí atento Aos nossos canais Para receber outros conteúdos Um forte abraço Pra você E até mais E até mais